No Cidadania de hoje estamos falando sobre o trabalho da ONG Chicote Nunca Mais e sobre uma exposição sobre este tema. Estamos recebendo a presidente da ONG, Fair Soares, e também o fotógrafo Rodrigo Bragaglia. Fair, a agenda que vocês fizeram na capturação das imagens, na verdade, é para subsidiar o trabalho da ONG, né? Sim, porque nós não temos verbas governamentais, nós não temos de pessoa física, não, nós só temos de pessoa física, não temos de nenhuma pessoa jurídica. Então, assim, nós temos, são colaboradores, empresas que são parceiras, laboratório que nos auxilia fazendo gratuitamente os exames de sangue, nós temos dois laboratórios que produzem medicação para cavalos, que eles nos dão a medicação, tem uma outra empresa, uma importadora aqui de Porto Alegre também, que nos dá medicação. Então, a gente tem esse tipo de subsídio de apoio. Mas o resto do trabalho todo é feito por pessoas físicas que fazem contribuição, como associados, né? São doadores e nós temos um montante. Só que manter. Nós temos hoje no sítio 33 cavalos, porque dois foram para tutores sábado. Para manter 33 cavalos, principalmente na situação vulnerável que eles chegam para a gente, é um trabalho muito difícil, porque é muito caro, é muito oneroso. E quem quiser colaborar, doações, como é que faz? Entra no site, no contato, tem no apadrinhar, né? Se tu quer apadrinhar ou ser colaborador, tem um link específico, tu escolhe um dos cavalos ali, tu é padrinho, pode ser padrinho da hotelaria ou padrinho da refeição, né? Porque nós temos uma estrutura, mas eles ficam numa hotelaria, né? E a estrutura é nossa, fica como se fosse um cavalo mais barato a campo e a gente fornece toda a estrutura onde eles ficam bem acomodados e tudo mais. Por isso que a gente vai nos finais de semana trabalhar, porque a gente sempre tem o que arrumar. E aí pode entrar ali, ser tutor, ou tem pessoas que dizem, não, eu vou colaborar com o dinheiro da alimentação para quem quiser, mas também nós aceitamos qualquer tipo de colaboração. Então, o meu escambo é o saco de ração. Eu digo, então as pessoas às vezes me dizem, ah, eu só tenho 10 reais e gostaria muito de colaborar com o mês. Eu digo para eles, 10 reais é quase meio saco de ração. Então, para nós é muito importante, porque o saco tem 40 quilos, vamos supor que 10 reais tu me esteja me dando 17 quilos de ração. Eles comem 4 quilos de ração em coxo por dia, tu olha quantos dias tu está me dando o cavalo. Então, sempre faço essa referência, porque as pessoas às vezes ficam inibidas, porque acham que é pouco, não, qualquer valor para nós é muito. Porque o que se compõe o todo, o que nós compomos o todo é exatamente com essa doação. Nós temos hoje um gasto fixo de 8 mil e 500 reais. E ficam faltando assim, cai esses dias de um temporal, revento as telhas. E são coisas que eu não posso deixar o galpão sem o telhado, porque vai molhar os animais. Então, tem coisas assim, por exemplo, agora a gente está com um cavalo com pitiose, a vacina é vendida em Santa Maria, ele precisava de 5 doses, 5 doses foi 2.011 reais. Então, eu tive que mandar trazer de Santa Maria, porque eu não vou trazer ele da rua, ele está bem e chegou lá, contraiu uma doença, porque pega do açude, porque é um fungo que cria no açude, porque fica muito baixo o nível, as plantas aquáticas ficam todas para fora, inclusive as de fundo, e é comum dar isso. Além do trabalho, na verdade, é toda uma corrida para recursos. Não, e tu tem toda uma estrutura que a gente tem que manter, né? E Rodrigo, esse trabalho com a ONG não foi teu primeiro trabalho na causa ambiental, né? Queria que falasse um pouquinho mais sobre essa tua iniciativa. É, na verdade, há alguns anos já, eu ajudo ONGs de forma, através da minha arte, né? Fazendo fotografias para calendários, para ajudar a reverter verba para eles com a venda, ou com agendas. E exposições também para trazer para os holofotes essas causas de grupos oprimidos, né? Nos anos passados, eu fiz exposições com cães e gatos, de ONGs. Esse ano foi com a Patas Dadas, que eu fotografei para o calendário deles e fiz duas exposições. E agora, essa da Chicote, está na Casa de Cultura, já teve no Bourbon de Novo Hamburgo, né? Foi bem legal. Teve lançamento agora na Casa de Cultura, foi bem bacana também. E fica até de 11 de março. O teu trabalho está disponível na internet para quem quiser conhecer, né? Tá, é rodrigobragaglia.com, meu site. E outra coisa que é importante falar sobre a agenda, que pode comprar online também, a agenda para ajudar a ONG, né? Que é no site da ONG, chicotinucamais.org. Os pedidos, lá no site, pelos contatos? Sim, tem, é pelo PagSeguro, então pode pagar nas várias modalidades de pagamento que o PagSeguro oferece. Facilita. Facilita. E o mais interessante, que tu trabalha, trabalha, mas tu não tem noção da repercussão que esse trabalho tem. Então, lá em Novo Hamburgo, apareceu uma senhora e disse que ela esteve ali para o São Leopoldo, que ela era de Natal. E ela disse que queria muito a nossa agenda, porque eles sabem do nosso trabalho em Natal. E ela queria levar para o veterinário dela uma agenda e para a contadora. E ela ficou felicíssima que descobriu que nós estávamos em Novo Hamburgo, no Bourbon Shopping, e foi lá comprar as agendas. É, ultrapassou as fronteiras já o trabalho. Não, é uma coisa que tu fica meio, assim, será que é isso tudo mesmo? Que tu que está envolvido ali. Outro dia me manda um e-mail, uma moça, uma gaúcha que mora na China, querendo apadrinha um cavalo. Como assim? Ela disse, ah, eu estou na China. Na China. Uma gaúcha? Uma gaúcha que trabalha na China 10 anos e pediu para apadrinha um cavalo. São coisas que tu não tem noção do tamanho do trabalho e onde é que ele chega, né? E que, sinceramente, me surpreende. Fahir, a gente está falando sobre essa questão dos maus tratos, do trabalho exaustivo e a importância do trabalho da ONG. É possível denunciar quando a pessoa vê que algum trabalho, algum animal está sendo levado ao trabalho exaustivo, maltratado? Como é que se faz? Sim, tem que ligar para o 190, porque é assim. Que é Brigada Militar? Que é Brigada Militar, que normalmente eles resistem e querem passar para o Batalhão Ambiental. Mas não é verdade, não dizem nenhuma das polícias que eles têm, que existem crimes maiores ou crimes menores. E não existe nenhuma lei que diga que a Polícia Civil, a Brigada Militar, tem que atender ocorrências só com humanos. Então, não tem efeito isso, é a 9.605, que é uma lei ordinária da Constituição Federal, que é a carta magna do país. Quer dizer, qualquer policial que não queira fazer o atendimento de um cavalo, ele está prevaricando. Ele tem, ele tem obrigação. Não interessa se ele, naquele momento, ele também tem um crime com o humano. Não tem, a lei não diz que o animal, que o humano se sobrepõe ao animal. Ambos estão amparados pela mesma lei. E no mesmo nível. Então, não tem essa situação, ah, mas é menor. E outra coisa, o chicote está na lei, é proibido a açoitar um animal. É proibido o açoite. Então, como é que usa o chicote? O chicote não pode ser usado e ele tem que ser retirado pelos agentes da Brigada Militar e pelos agentes da EPTC quando estiver açoitando um animal na rua. E como eu falei no início do programa, existe uma declaração universal dos direitos dos animais. Sim, quer dizer, tem uma porção de leis, mas que fica assim, por conta, ah, não, mas tem muito crime. Ah, não, mas a delegacia tem que investigar mil homicídios. Homicídios. Então, vai ter que investigar mil e um homicídios, porque o do animal também é. É um crime com a... não tem um potencial maior ou menor. Eu não vou entrar numa discussão acadêmica se o animal é um cidadão de direito ou não, mas ele é um cidadão de tutela. Isso ninguém pode dizer que não. O animal é um ser de tutela. É um ser vivo, né, que precisa de respeito. É um ser de tutela. A lei diz que todo animal no território nacional é tutelado pelo Estado, na figura jurídica dos seus municípios. Que eu já encontrei absurdos, assim, de eu ligar para uma determinada prefeitura. Isso é problema do Estado. Só um pouquinho. Só um pouquinho, amigo. Vai estudar, né, vão, vão, vai. Porque é um absurdo me dizer isso. Estado, quem é que representa no município o Estado? A prefeitura. Que o Estado que se fala é a nação. O Estado de direito, que é isso. A gente está encerrando o Cidadania de hoje, mas antes eu quero que o Rodrigo, fotógrafo da exposição, faça um convite, então, para os nossos telespectadores para irem lá para a Casa de Cultura. Sim, com certeza. Fica aberto até o dia 11 de março, como eu disse. Já abriu semana passada, foi bem legal. E está no quinto andar da Casa de Cultura Marquintana, no horário de funcionamento da casa. Pode levar todo mundo que a entrada é gratuita, é franca. Tem a lojinha também, está vendendo as agendas. Tem a venda, agendas lá também, na lojinha do primeiro andar. E é aberto ao público, sim. Todo mundo pode ir. Casa de Cultura ali no centro histórico, né, na Rua dos Andradas, né? Exatamente. É, na verdade, aproveitar esse finalzinho de férias, as crianças, né, para levar o pessoal para... É, e a agenda, assim, as fotografias estão muito bonitas, a agenda é de qualidade, com modelos exclusivos, que são só nossos. Então, não é modelo que vai se encontrar em qualquer lugar. E esse dinheiro é revertido exatamente para a gente manter. se, eu digo sempre, se você é sensível ao trabalho, sensível a toda situação do cavalo de carroça, nos ajude a mudar a vida deles. Porque nós temos um limite de atendimento. Cada vez que sai um cavalo, a gente está pronto para receber um outro para substituir. É um pequeno prazo para fazer essas grandes mudanças, na verdade, né? Nós não podemos atender todos os cavalos, infelizmente, né, Rodrigo? Porque são muitos, a demanda é muito maior do que o que nós podemos oferecer de atendimento. Mas para aquele que nós atendemos, nós fazemos a diferença. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigado, Fahir. Obrigado, Rodrigo. Sucesso na exposição, na agenda e no trabalho que vocês realizam. Cidadania de hoje fica por aqui. Agradecemos a sua companhia, a sua audiência. Nós voltamos amanhã. Até lá.